Olá, eu sou o Charles, sócio e fundador da OICOS Consultoria, e se você está assistindo esse vídeo, é provável que tenha interesse em se tornar consultor empresarial. Se sim, eu te peço para assistir esse vídeo até o final, porque até lá eu te garanto que eu vou te contar tudo o que você precisa saber para se tornar um consultor de destaque e viver integralmente de consultoria. Mas antes eu quero te pedir para assinar o meu canal, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te encaminhar para onde você pode se inscrever. Se você estiver me assistindo pelo Facebook, o link vai te levar direto para o meu canal e lá é só você apertar o botão de se inscrever e aí acompanhar toda a minha série de vídeos. Se você já está me assistindo pelo YouTube, é só se inscrever aqui no botão de se inscrever e aguardar as próximas novidades. Essencialmente, para ser consultor empresarial, você vai precisar cumprir quatro etapas. Essencialmente, são quatro etapas que você vai precisar desenvolver para poder alcançar essa condição independente de onde você está agora nesse momento. O primeiro ponto é que você tem que ter uma especialidade, um conhecimento útil e relevante para a classe empresarial que você possa oferecer como um serviço de consultoria. Uma oferta, uma proposta de valor, ela tem que ter essencialmente três elementos. um conteúdo, uma promessa, ele tem que ter um preço e tem que ter a entrega, que é aquilo que efetivamente você vai entregar durante o trabalho que você está desenvolvendo. Essa é a primeira etapa, a primeira coisa que você precisa ter para se tornar um consultor de empresas. Uma especialidade, um conhecimento útil e relevante. A segunda coisa que você precisa ter é conhecimento de como funciona esse mercado. É preciso que você entenda como funciona o mercado de consultoria, quem são os stakeholders, quem são os agentes, como é que funciona essa dinâmica, para que você possa ingressar. E claro, entendendo como funciona o mercado, você tem a possibilidade de otimizar a maneira como vai fazer a sua oferta para aquele público que você pretende atender. Uma terceira coisa importante que você precisa ter também é um arsenal de segurança. Ou seja, um repertório de conteúdos, de conversas, de assuntos e de ferramentas que você pode utilizar nos seus atendimentos. Quanto maior for o seu repertório de conhecimento, de saberes e de ferramentas úteis para os seus atendimentos, mais credibilidade você vai transmitir, melhores serão os seus atendimentos e mais efetividade vai ter o resultado dos trabalhos que você vai desenvolver. Então, ter um arsenal de segurança, um arsenal de ferramentas, um arsenal de conteúdos, histórias, um conteúdo de assuntos, de temas sobre os quais você consegue falar com bastante propriedade, com bastante segurança, quanto maior for esse seu repertório, maiores são as chances de você alcançar um bom resultado. A quarta coisa que você tem que ter, vou te dizer aqui, você precisa ser fácil de achar. O volume de negócios hoje, o volume de contratos hoje, de consultoria, é muito maior entre aqueles profissionais que uma busca rápida na internet já o coloca em contato com o público que está demandando aquele serviço. ter presença no mercado digital é importantíssimo hoje. Diferente do que acontecia no passado, quando um grande especialista tinha lá na sua porta fila e um número enorme de clientes demandando os seus serviços, fazendo fila para serem atendidos por ele, hoje a coisa não funciona mais assim. Hoje, o volume de contratos é muito maior entre aqueles profissionais que são fáceis de encontrar, que uma busca rápida na internet já faz com que o público o encontre. Aquele profissional que dá acesso fácil à sua audiência, que pode ser facilmente localizado. E se você consegue desenvolver, através de ferramentas práticas, a sua presença no mercado, presença física, lugares onde você tem que ir, claro, e presença digital, ou seja, blog, através de um blog, através de uma rede social, através de todas essas ferramentas que te colocam em proximidade com o teu público, maiores são as chances de você fechar bons contratos. Se você tem mesmo interesse em se tornar consultor empresarial, se essa é mesmo uma possibilidade real e você pensa com seriedade a respeito disso, eu peço que você entre em contato comigo por uma das minhas redes sociais, indicadas aqui na descrição desse vídeo. Assim eu posso te enviar o programa completo do meu curso de formação de consultores e te mando também um e-book, que é um guia completo sobre como você pode ingressar no mercado de consultoria. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.